Fala galera do Battlefield, aqui é o Vinícius, sejam bem-vindos ao canal. É um vídeo bem diferente, que é uma killstreak dupla. Como assim? A primeira vai ser com a .50, esta monstra aqui, que é até bem fácil, né, porque com praticamente um tiro de qualquer distância você mata o seu inimigo, e vai ser de 16 kills, essa killstreak. A segunda vai ser com a minha queridíssima M45, mais um kill com revolver 44 magno e um kill com a suave. e um total de 16 kills também. Eu morri pra sniper, cara, M45 ainda. Falei, putz, o cara tá querendo me detonar de M45 em TDM, né, com a scope, com a mira de 6x, beleza. Agora é nóis. Aí galera, vai acontecer o seguinte, eu vou matar, se não me engano, o Scooby, né, algumas vezes, e ele escreve no chat, nem sei se foi pra mim, a frase que ele mandou, né, pra desligar, mas eu tomei como se fosse pra mim. Passou um tiro à minha esquerda de sniper, o cara errou, e seu problema é esse, bingão, você não pode errar um tiro contra um sniper, não pode. Tô brincando, né, gente, é porque eu tava inspirado mesmo nesse dia, e o time dos caras não tava tão bacana, né. Errei esse praia do tiro, acertei o segundo, fiz um slow-mo, dei umas travadinhas em alguns momentos desse vídeo, finalizei o cara com 44 Magno. Nossa, o RPG ali. Modo off, que eu tinha desligado, né, o rack. Só que eu nunca usei rack, galera, nunca vou usar, nem sei como é que funciona isso, e pra mim, perto de todo sentido, a graça do desafio, né, de você estar sempre buscando melhorar, questão do fair play, de você se divertir com seus amigos e contra os seus amigos também. Então, é isso que é o bacana do jogo, seja aqui no computador, seja um jogo da vida real, tipo, vida real que eu falo, jogo também é real, claro, mas sentido de esporte, de futebol, vôlei, né. O bom é isso, é um desafio você estar jogando com seus amigos, tá se divertindo, tá buscando sempre melhorar. Aconteceu esse problema com o servidor da DARS, infelizmente, tem acontecido bastante isso. Torço muito pra que com o Battlefield 1 seja diferente, não só aspectos do jogo em si, mas também, principalmente até, né, questão de servidor. Porque não adianta nada você ter um jogo bom, bem feito, mas que é injogável, porque não tem conexão. O servidor tá sempre com problema. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, né. Se você curtiu, por favor, deixe o seu curtir, o seu like. Se não curtiu também, manda aquele dislike. Deixe o seu comentário, que me ajuda, incentiva demais, galera. Obrigado por assistirem, um grande abraço, valeu, gente.